Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com Givanise Balbino sobre o livro O Homem que Viveu Demais, um livro que conta as histórias de Pedro, esse espírito que acalenta, que acalma, que nos alegra com suas histórias, mas ao mesmo tempo que nos ensina, porque sempre tem um ensinamento importante para as nossas dúvidas e até mesmo para os nossos problemas, às vezes uma solução que a gente fala, nossa, é isso que ele disse, é isso que eu vou fazer e dá certo. Então, é um livro interessantíssimo, importante para que nós também aprendamos com essas histórias. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com a Givanise, gostaria de convidar você a que nos auxilie a chegar a lugares mais distantes, a levar esse consolo através dessa doutrina, através dos convidados que aqui vêm, através de toda a programação da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, para pessoas que não têm, como nós, a bênção do esclarecimento, do conforto, do consolo. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, porque você vai colaborar para que nós consigamos chegar com qualidade a esses lugares. 0800 12 18 38. Você vai colaborar para um mundo melhor sem sair da sua casa e vai ser um divulgador da Doutrina dos Espíritos. 0800 12 18 38. É o telefone que você vai nos auxiliar. Nós sempre agradecemos e agradeceremos sempre a sua colaboração. Bom, Givanise, eu acho que é isso que eu estava falando, o Pedro é isso, né? O Pedro, ele alegra, ele consola, ele dá umas puxadinhas de orelha também, de vez em quando, né? Porque às vezes precisa, não é só agradar, né? Agora, uma coisa interessante, que na primeira vez que ele falou, eu não entendi as puxadas dele. O que que são? Eu falei, o que que ele está falando? O que que são puxadas? E aqui, o Espírito Bernard fala disso, das puxadas de Pedro, que ele vai a lugares e consola, e ajuda, e salva, né? Uma coisa muito bacana do Pedro, Isilda, é a caridade. O Pedro, ele andava, velhinho, né? Ele andava por um determinado caminho na fazenda. E as escravas, né? Naquela época, tinham muitos filhos. Sim. E não só as escravas, as donas das fazendas também, né? As pessoas que viajavam, que eram os parentes e tudo mais. E as pessoas sabiam que o Pedro, ele acolhia esses espíritos, né? Essas crianças que deixavam no caminho. E aí ele criou essa tal dessas puxadas, onde ele levava esses meninos, meninas que ele encontrava no caminho. E as pessoas muito espertinhas, deixavam os filhos, elas tinham os filhos e sabiam que o Pedro ia passar lá. Então, elas deixavam o menino ali, ou a menina, e ele levava essa criança e para as mães de leite, que era a famosa mãezinha, a morena, as outras mulheres que faziam a vida dele ficar bastante aquecida, né? Porque nós fazemos esse aquecimento na vida das pessoas, nós mulheres, né? Verdade. Então, o Pedro, ele estava sempre em volta desses espíritos, que eram mais do que irmãos, espíritos preparados, né? Eles nasceram muito próximos, muito juntos. E o que que eles faziam? Eles levavam para esses lugares que, na verdade, eram como se fossem algumas cabanas. E lá é onde tudo acontecia, né? Onde tinham os filhos, muitas vezes nasciam ali. Onde essas crianças eram recolhidas, idosos, porque o escravo velho não tinha utilidade. Então, o que que acontecia com eles? Ou eles morriam, ou o Pedro recolhia. Então, o Pedro fazia isso, ele levava para esses lugares, para essas cabanas de acolhimento, na sua simplicidade, né? Mas ele levava para lá. Que é extraordinário, que é outro exemplo para os dias de hoje, né? Porque a gente fala tanto de ter, né? E não de ser. E o Pedro mostra a importância de ser alguém de bem, alguém que consola, alguém que estimula, alguém que alegra. E Zildas falou um ponto importantíssimo. O Pedro, uma vez, ele ganhava muitas terras, né? E as pessoas que estavam junto deles, que era o Simeão, que era um escravo também, morena, e a mãezinha que não era escrava, ela era branca, ele ganhava muita terra. E todo mundo ficava bravo com o Pedro, porque cadê a terra que você ganhou? Ah, eu não quis. Ele falava, para que que eu vou querer terra se eu tenho meus bolsos? Ele falava sempre isso. E os bolsos do Pedro eram cheios de terra. Absolutamente cheios de terra. E as pessoas falavam, mas para que que você está com os bolsos cheios de terra, Pedro? O que que você vai fazer com isso? Ele falou, porque eu sou livre, eu levo a terra aonde eu quiser. E quando eu quiser sentir o cheiro dela, é só pôr a mão no bolso e cheirar a terra. Para que que eu vou querer terra? Eu não preciso dela. A terra não é minha. Então, são exemplos muito simples que faz com que a gente realmente repense, né? O quanto que nós, hoje, nós queremos ter e o que que a gente pode ter e aquilo que nós somos. Diferenciar essas coisas. É porque, assim, ninguém faz apologia à miséria ou à pobreza. Não é isso. Mas é saber discernir os valores reais da vida. Exatamente. São esses valores. Então, em torno do Pedro, além do valor do desapego da matéria, porque realmente ele não precisava disso, né? Ele era um espírito que veio com um preparo muito grande, né? O Pedro veio com isso. E saber o que a gente só tem na terra aquilo... Ele sempre fala... Ele tem uma frase muito bonita que ele fala... A gente só perde na terra aquilo que não é nosso. Porque aquilo que é nosso encontra uma maneira de chegar até nós. E chega, né? Chega. Então, são exemplos assim que faz com que a gente repense as coisas, reveja os nossos tempos, as nossas opções, nossas escolhas, para que a gente possa ser feliz. É interessante que o relato, um breve relato, porque os amigos espirituais dele também participam do livro, que é o Bernard, né? Sim. Que fala um pouco dessas puxadas aí. Fala dele mesmo, do que é o Pedro, né? Mas também o mentor Ferdinando, né? Que é um responsável pelo trabalho, né? É. O Ferdinando, ele é realmente o responsável por todo o trabalho espiritual que eu faço aqui no chão. E principalmente pelos livros. E o Pedro, ele não tem... Não é esse amor que a gente fala aqui no chão, né? Que a gente ouve, lê do Pedro. No plano espiritual, Isilda creia. É assim. É, né? Então, os próprios espíritos, né? De grandezas, porque Pedro já foi convidado várias vezes para se desprender da terra. E você já não precisa estar aqui mais. Agora você já pode levar a sua missão em outro local. Ele falou, enquanto uma lágrima cair do olho de alguém, eu tenho que estar aqui no chão. Eu não posso deixar minhas flores sem serem regadas pelas mãos de Nossa Senhora, que ele é muito querido a Nossa Senhora também. E a Jesus. Onde chorar alguém, eu preciso estar junto ainda. Então, ele já renunciou a partida dele para não vir mais aqui há muito tempo. E não é que nós aqui estamos prendendo o Pedro, porque a gente quer. Claro, vai ser difícil fazer um trabalho na terra sem essa sabedoria. Mas o Pedro, ele abriu mão de muitas coisas em prol das pessoas. E ele é isso, é o tempo inteiro assim. Muito bom, nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais, talvez agora um pouquinho das histórias de Pedro. Até já. Tchau. 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 Tchau.